pessoal, bom dia, estou aqui hoje de novo no sítio mais um dia de luta por aqui, já fiz ração por ali Cristina está por ali também, minha cinegrafista pessoal, vou dar água hoje meus pés de coco aqui, que os cupins tacam a gota nele, viu, os cupins tacam a gota nele aqui comendo ele virado na gota, já tirou a casa de cupim aí, está vendo e se não cuidar, se não cuidar o cupim mata, viu, está aí, uma casa de cupim bem grande, está vendo ele sobe está vendo aqui, isso aqui é a cupim olha o que ele faz de pé de coco, aí está vendo, olha aí, está vendo olha ele aí ele se mexendo aí está vendo ele acaba com o pé de coco, está vendo trouxe o remédio ali agora, vou botar o remédio para ele olha para ele acaba com os pés de coco, ok pessoal, a gente tem que ter cuidado no que é bom, ok quero mandar um alô também para o meu amigo do Ramo Game, na cidade de Camutanga, do Ramo Game e família, aquele abraço meu amigo do Ramo e mandar um abraço também para o meu amigo Adailton, na cidade de Juripiranga ok Adailton quero abraço para você, meu amigo e família também aí, ok e vamos que vamos aí vou pegar aqui o veneno agora para dar o grau foi aí pessoal, o veneno é esse aqui, ó ele serve para barata barata, escorpião e formiga ok, está aqui, ó e cupim o veneno é esse aqui, vou botar aqui no pé de coco se for deixar o cupim acaba com o pé de coco vai levar o limpejinho aqui pode matar aí, ali um pouquinho em cima aí, aqui, ó aplica nele todinho, de baixo para cima? não, só um pouquinho meu amigo do Ramo Game, aquele abraço aí aqui da Louta, viu? e meu amigo Adailton, na cidade de Juripiranga também aquele abraço tem um dia mais tem um dia mais no site do meu canal aí também aquele abraço que eu não sei o nome tudo, mas é isso aí é isso aí é isso aí ele faz uma toca para fazer o cara não se importar agora o que acontece Matuto quando deixa ele no pé do coco ele mata ele come o olho do pé de coco ele acaba com o pé de coco quer dizer que ele chupa a vitamina do pé de coco é, até matar mas rapaz agora que ele vai matar ele é eu e a água desses cocos Matuto é doce Boa daqui a pouco a gente toma um já já agora vou para o outro pé ali pessoal o outro pé fazer o serviço do outro pé ali também ok e vamos aqui olha para aqui uma tarde de copinha aí pessoal eu estava um pouquinho no pé do caju também aqui até no caju o copinho quer mandar por aqui ok está no tronco dele ou Matuto está no tronco eu botei ali no tronco ele está ali eles querem mandar agora vou para o pé de coco ali outro pé de coco aqui era o pé de caju ele já botou o remédio e aí foi vai só para o veneno os pés de coco essa cajada de coco essa cajada de coco aí está bonita e Matuto oi oi desde onde eu a cajada de pé de coco olha que bonito a cajada de coco rapaz ah gente que bonito o coco olha a cajada bonita esse nego aqui está doido de pé de coco na cajada de coco esse é o Matuto agricultor valeu Matuto se não cuidar da fruta os copinhos vem e cuida olha aí pessoal olha aí coisa linda olha aí minha senhora gafinha está doida é porque está muito bonito viu gente está muito bonito por cá viu mas também todos os dias o Matuto está aqui no sítio cuidando zelando todos os dias ele tem uma missão e por aí vai ok gente aí Marta olha o Matuto Nativa olha o Matuto por aí trabalhando um abraço para Marta outro para Nativa e todos demais assista aí gente o Matuto dê aquele formoso joinha viu e vamos botar o Matuto para frente que o Matuto merece o Matuto é trabalhador igual a vocês vai a gente ele já está no terceiro pé de fogo isso aqui também é um carro olha aí carro de cupim olha o cupim dando a cara esse Matuto é cuidadoso viu pessoal ele é cuidadoso a gente não cuidar pessoal ninguém cuida para a gente não tem que cuidar está aí a caixada de coco tem que ter o pagamento né um coquinho uma aguinha de coco aguinha de coco é gostosa viu gente bem docinha ainda mais o Matuto que cuida quiser lá por cá é maravilhoso de vez em quando eu venho aqui com o Matuto aqui está no grau e o Matuto fica cuidando aqui das frutas viu passar para outro é o passagem para estar jogando o vídeo aqui gente está o pé de acerola carregado benzodeu olha está vendo para a Marta fazer os negócios delos de coco olha aí Marta que boniteza o Matuto vai também tirar essas folhas que ele tirou e botou aqui em cima caiu em cima do pé de acerola vai tirar direitinho isso aqui passou um pé de canela o cupim fecarna dele também tem cupim aí? deixa eu mostrar ao pessoal aí gente está aí eita o Matuto está goando tudo por aqui para ficar tudo ok está aí a minha amiga Isa Crochê Variedade ali sapoteu a Isa eu mostrar ela olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui meu dedo um olha aí eu gosto dele bem assaiadinho está vendo aí olha aqui cuidado aí Matuto essas folhas escorregam demais aqui minha amiga Isa está carregada olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui amiga Isa Crochê Variedade eu gosto disso aqui olha saputi está carregado está uma beleza por cá viu as frutas os pés de fruta estão carregados vamos carregados está botando aqui no caminho do cupim olha esse já é o quarto pé de coco viu gente por cá aí o Matuto esse aqui é alto gente olha esse aqui vai longe está vendo mas tem corpo também está carregado olha esse aqui foi grande hein rapaz esse aí final de safra aí final de safra no caju o espaço já roeu ele está todo ruidinho do espaço vou deixar ele aqui para o espaço roer deixa aqui para ele aí fica sossegadinho o pé de caju também tem cupim também o cupim aqui estava mandando olha gente esse aqui foi no tronco é Paulo foi no tronco do do pé de caju botando remédio botando remédio por cá aqui olha gente aí isso aqui pessoal a proteção de palmas que eu tenho aqui está tudo muitas palminhas palmas está vendo como está uma coisa linda que vai matar as palmas vai até em cima botar a proteção de palmas está vendo aqui olha aí a proteção de palmas a cerola está assim para fazer suco aí para matar a cerola ok daqui a pouco eu vou agora dar uma caju aqui mais caju aqui caju aqui de novo vamos olhar para ver para ter aí pessoal vamos colocar aqui também para limpar no meio para colocar remédio ok esses são baixinhos gente viu esse é baixinho mas está carregado também olha tudo uma beleza por cá aqui aqui se for deixar pessoal se for deixar eles acabam com o pé de coco tá vendo esse já é o quarto pé de coco por cá é o quinto já é o quinto já vou perdendo as contas tem outro lá esse é o mais novo mas já está botando olha lá que bonitinho já tem coquinho novo olha o que é a comida até a comida está te mandando está mesmo vem gente esse é novinho mas é anão Paulo que chama é anão meu pai tinha um pé de coco desse lá em casa mas ele botava baixinho também mas era docinho água viu era uma beleza o coquinho água do coco está aí o matuto fazendo as coisas aí esse pézinho de fruta do lado é o que? é de jaca já está dura já está dura ok foi foi aqui é rumã pessoal viu aqui é o pézinho de rumã já tem flores também a época das frutas por aqui muito bonito muito bem cuidado viu olha o novinho aqui já olha o novinho aqui olha o novinho um cacho mostra aquele cacho pessoal ali está vendo está vendo está vendo está vendo olha gente aí o matuto vai pegar um cacho aí para vocês verem olha o que é a faça aqui ó é rumã está de cacho está vendo está vendo aí o que gosta é o escantor para limpar a garganta vamos lá olha gente esse é o último matuto tem mais ali na frente mas vou filmar mais aqui agora o sexto pé de cubo já olha gente esse é grande também depois a gente carrega mais está vendo está carregado também está uma beleza entendeu olha gente aí que ele está na casa botando também que está aqui é a casa da minha prima aí ele guarda os materiais aqui acho que é uma coisa viu como é fechada não tem quem me limpe quem faça essas coisas por aqui aí é assim aqui tem corpo de novo no chão está vendo gente fartura aqui é fartura de coco olha aí Marta aqui é fartura de coco por enquanto viu aí Marta vou para fazer cocada fazer o que vou bolo fazer picolé e por aí vai o matuto está lá dentro que eu mando depois ando já aqui é um cômodo olha a casa de cupim ali olha aí Marta aí gente a casa de cupim viu ele vai passar mas não está rendendo pensa o matuto trabalhador que Deus nos lhe pronto aí lagoa o restante todo vou ficando por aqui depois a gente filma mais gente olha gente aqui está o pé de planta está vendo muito bonito bonita planta vendo aqui outro as plantas do matuto por aqui e é isso aí vamos lá aí gente aqui está o pé de planta bonito tudo florido entendeu aí está aqui é o sítio aqui pessoal as pessoas chamam isso aqui espirradeira não sei como é isso aí que vocês conhecem por aí isso é de mamãe da minha mãe esse pé de pau aqui um cheirinho bem gostoso ok e o vídeo foi esse aí pessoal botão no veneno nos cupim ok quem gostou dá aquele lá para nos fortalecer e vamos que vamos aí até o próximo vídeo tchau tchau gente tchau gente